Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e a repercussão das palavras da entrevista que o presidente Bolsonaro deu à revista Veja nessa semana está repercutindo, está começando já essa semana a repercutir de uma forma que quem vai ser beneficiado serão os beneficiários hoje que estão recebendo o auxílio emergencial. Você sabe que no próximo mês acaba o auxílio emergencial e aí a gente vem batendo na tecla, prorrogação é possível, o governo não vinha trabalhado, mas agora já é uma possibilidade de termos uma nova prorrogação do auxílio emergencial, mas preste atenção nesse vídeo que está apenas começando porque tem muita coisa para você, quero lembrar você que os beneficiários hoje, você que é do Bolsa Família, você já vai ter direito ao auxílio Brasil de forma automática. Dia 1º de novembro você vai receber no mínimo 50% de aumento no seu valor do Bolsa Família. Você vai ter direito, se você tiver dois, três, quatro filhos, vai ser do tamanho da composição familiar, você vai ter direito a 30, 40, 50 até 80 reais por filho, vai depender aonde ele vai se enquadrar. Esses 30, 40, 50 até 80 reais vai ser somado ao seu valor final, onde você tem o seu valor do Bolsa Família hoje mais 50% em cima e aí você vai somar os filhos que eles estão chamando de benefícios e bônus, valores agregados, valores agregados. Então, você que é do Bolsa Família, eu vou dar um exemplo bem prático. Se você ganha 100 reais do Bolsa Família, no Auxílio Brasil vai ter mais 50% de aumento. 100, mais 50, 150. Se tiver um filho, você vai ter direito a um bônus ou um benefício. Esse bônus, o Congresso vai anunciar, o valor poderá ficar de 30 até 80 reais. Exemplo, se fica em 50, então vai somar 50 reais mais os 150, já chega a 200. Se você tiver dois filhos, o governo vai ver onde você se enquadra, onde o seu filho se enquadra. Se for na mesma situação de 0 a 3 anos, então são dois filhos, vão ter direito a valor duplo, porque são duas crianças. Em vez de ser 50, será 100 reais. 100 com os 200 reais, aliás, 100 com os 150 reais, porque é 100 do valor do Bolsa Família, mais 50%, 150, mais dois filhos, cada um tendo direito a 50, 50, 100, com os 150 já vai para 250. E assim vai aumentando. Eles chamam de benefícios agregados. Benefícios agregados. Todos os Bolsa Família terão direito, 17 milhões e meio, porque vai ser feita uma seleção de 2 milhões e meio de novos beneficiários. 25 milhões de pessoas ficaram de fora, lamentavelmente, a partir de novembro. Mas o governo já está estudando e deve anunciar no próximo mês, mês de outubro, talvez no final do mês de outubro, uma nova prorrogação. Isso é possível ou não? Hoje o governo não quer falar em prorrogação. O governo está aguardando os números da pandemia, saber se a imunização, se vai conseguir atingir aquela meta de 60 a 70% de toda a população. Então, tudo isso está sendo estudado, tá? Bora trabalhar? A entrevista que o presidente Bolsonaro deu é muito importante. Ele falou na revista Veja. E aí, o que é que a gente pode fazer de um resumo? Bora lá. Se as eleições presidenciais fossem hoje, você já tem o seu candidato? Em quem você votaria? Você votaria na reeleição do presidente Bolsonaro? Sim ou não? Você votaria em Lula? Sim ou não? Você votaria em Ciro Gomes? Sim ou não? Você votaria em João Dória? Sim ou não? Qual o candidato? Em quem você votaria? Alex, por que você está perguntando isso? Porque o presidente Bolsonaro, ele disse que acertou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no mínimo, o novo valor que seja 300 reais. Porém, ele também falou o seguinte, se eu usasse o Auxílio Brasil para ganhar eleição, pagaria 600 reais. Ele deixou bem claro isso. Ele falou na entrevista e isso está repercutindo até hoje. Deixa eu mostrar para você aqui, porque está repercutindo de uma maneira que muita gente fica perguntando. Alex, quer dizer que o presidente tem esse interesse de fazer isso? Lógico que tem interesse, só que parece que a lei não deixa fazer isso. Não deixa. E aí fica uma questão. Será? Deixa eu mostrar aqui rápido para você. Bolsonaro, dois pontos. Se eu usar o Auxílio Brasil para ganhar a eleição, pagaria 600 reais. Pagaria. O presidente está preparado para fazer de tudo para a sua reeleição. O presidente Bolsonaro, ele concedeu em entrevista a revista Veja, nessa semana, na última quinta-feira, dia 23 de setembro, e confirmou que o Auxílio Brasil, o programa que vai substituir o Bolsa Família, vai ter um aumento. E o aumento vai ser, no mínimo, de 300 reais, valor médio. Ele também disse que o aumento de mais 50%, que vai aumentar quem ganha hoje o Bolsa Família e quem vai ser migrado, então você que ganha hoje um valor X, você vai ter 50% mais do que eu venho falando. Bônus e benefícios que serão incrementados no seu valor, que serão agregados. E ele deixou bem claro, durante a sua entrevista. A entrevista dele foi longa e está repercutindo até hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro. Ele disse, acertei com o ministro Paulo Guedes, um mínimo de 300 reais para o Auxílio Brasil, um programa que, ao contrário dos governos passados, não vai ser usado como curral eleitoral. Curral eleitoral. Curral eleitoral. Estou repetindo isso porque foram palavras dele. Se eu usasse o programa para ganhar, se eu usasse o programa para ganhar a eleição, colocava o valor em 600 reais. 600 reais. Vocês lembram que o ano passado, quando ele deixou o valor em 600 reais e as mães recebendo 1.200? Se as eleições fossem o ano passado, 2020, o presidente teria sido eleito, porque foi o maior índice de popularidade do presidente no ano passado. Agora, no mês de setembro de 2021, está sendo um dos piores momentos. A rejeição do presidente caiu, aumentou muito, está a mais de 53%. O popular do presidente, o governo, volta a trabalhar em cima da sua imagem para tentar voltar aos níveis de 2020. O programa, no entanto, ainda depende da solução com os precatórios, que totalizam mais de 89 bilhões de reais. Para se adequar à lei eleitoral, que impede o aumento de programas sociais em ano de eleição, o governo está tentando correr para conseguir lançar esse auxílio Brasil agora, dia 1º de novembro, e praticamente está bem encaminhado. Está esperando agora a autorização do ministro, ou melhor, do Congresso, com aquelas regras. Quando receber as regras prontas, dos bônus, dos benefícios, aí o presidente Jair M.C. Bolsonaro vai falar o valor real. 300, eu sempre lembro, já é certo, faz meses que eu falo isso. 400 é um sonho que a gente deseja que realize, devido à alta da inflação. O presidente Bolsonaro também aproveitou para criticar o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, ele que, segundo as pesquisas, vem aparecendo à frente, indicando até que poderia ganhar em primeiro turno. Muita gente diz que é pesquisa e cada pesquisa puxa para o seu lado. Bem, eu não estou discutindo pesquisa, estou trazendo só a informação, a notícia. E ele usou o seguinte, ele falou, em outros governos, como a candidata, fingia-se que estava extinta a pobreza no Brasil. São as hipocrisias. Duvido que o PT se reelegeria com o orçamento que eu tenho. Com toda certeza, eles iriam furar o teto de gastos, apesar da nossa dívida e dos nossos problemas, a nossa meta é ter responsabilidade de cumprir o teto de gastos. Lógico, cutucou o presidente Jair Messias Bolsonaro durante a entrevista à revista Veja. Ele falou muitas coisas, falou muitas coisas. A entrevista é longa, estou tentando fazer aqui um resumo para você, mas a expectativa está no ar. O presidente Bolsonaro, e agora inclusive teve as declarações de um repórter da Globo, esse aqui, o Lauro Jardim, é um jornalista da Globo, muito bem conceituado. Ele falou, inclusive, que a possibilidade de uma nova prorrogação está sendo aumentada. A oposição quer, a opinião pública quer, o povo quer, a imprensa quer que haja uma nova prorrogação. O presidente Bolsonaro, inclusive, já estava tentado para isso, já estava pensando nisso. E pode acontecer uma prorrogação? Pode. Só que o presidente, ele conhece pouco de economia, por isso que confia no ministro Paulo Guedes. E o ministro Paulo Guedes disse, para que haja uma prorrogação, vai depender da pandemia. Se a pandemia toda, a população for vacinada agora até o mês de outubro, não tem prorrogação. Você acha que a pandemia acaba agora no mês de outubro? Lógico que não. Vocês estão entendendo? Estamos praticamente a um mês, no fim, a última passada em outubro. O governo já está estudando a prorrogação para novembro, dezembro e maio. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo, pode ter prorrogação ainda para o próximo ano, 2022, de forma gradativa. Ou seja, novembro e dezembro teremos os mesmos valores, 150, 200, 375. E se houver outra prorrogação para janeiro, em 2022, em fevereiro, aí vai diminuir de forma gradativa. Os valores vão baixando até a economia estar lá. Todo mundo na economia, os informais, os microempreendedores, enfim, todo mundo voltando ao mercado. Essa é a possibilidade. A notícia é boa e a gente aguarda que dê tudo certo. Inclusive, ele até falou, como você acompanhou, ele falou até, ah, se fosse para ganhar as eleições, eu colocava logo 600 reais do auxílio emergencial. E muita gente estava me perguntando, olha, 600 reais, o presidente falou que vai ser 600, vai voltar a 600. Não vai voltar a 600, vai permanecer esses valores, 150, 250, 375. Agora, uma prorrogação está sendo estudada sim. Inclusive, pode passar, se tiver novembro e dezembro, dependendo, poderemos ter uma prorrogação para 2022. Uma coisa eu deixo claro, queremos 400 reais do auxílio Brasil. O valor médio tem que ser no mínimo 400 reais, com aquele 50% de aumento, com os valores de bônus e benefícios, que serão acrescentados no seu valor e o valor vai ficar bem melhor, bem mais em conta. É uma novela, estamos acompanhando tudo isso diariamente e deixando você atualizado. Dá a tua opinião sobre isso. Se o governo prorrogar novembro e dezembro, será uma boa? Sim ou não? Lógico que vai ser. Agora, se tiver prorrogação também no início de janeiro e fevereiro, dependendo da pandemia, também será bem-vindo. E isso é possível. Novembro, teremos o Auxílio Brasil, teremos o Vale Gás, que poderá ser antecipado agora para o mês de outubro, de 100 a 120 reais, quem recebe a Bolsa Família. Também no mês de outubro, poderemos ter o empréstimo consignado. Aquele empréstimo que a Caixa tem 10 bilhões de reais, empréstimo de 200, 300, 500, até 3 mil reais. Inclusive, esses empréstimos poderão, está sendo debatido, que poderá ser uma saída para os 25 milhões de brasileiros, que caso não haja prorrogação em novembro, esse empréstimo consignado poderá ser antecipado. Ou seja, pode ser uma solução para essas pessoas que ficarem fora do Auxílio Brasil. Serão 17 milhões e meio de pessoas no Auxílio Brasil, 1º de novembro. Lamentavelmente, 25 milhões de pessoas ficarão de fora. Por isso que a gente quer prorrogação, e o governo estuda sobre isso, e também antecipar esse empréstimo. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Dá a tua opinião sobre isso. Deve ter prorrogação, né? Deve. E se passar de dezembro, também sim. Está sendo estudado essas possibilidades. Nada está sendo descartado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.